Gerald Menezes Meu nome é Gerald Menezes Reis Lins Vim de Jandaira Bahia, povoado do Ponte de Itabatinga Meu data de amasscimento é 29 de outubro de 2000 Desde os 6 anos, na verdade, eu junto com meu pai Saia pra treinar, de manhã cedo saia chamando meus amigos na rua pra ir treinar comigo e tudo mais Desde pequeno mesmo, já sou apaixonado e até hoje Cara, eu fiquei surpreendido quando eu recebi a notícia e tudo mais Eu recebi, faltando uma semana pra vir E fiz, deu um jeito de poder vir e estar aqui, graças a Deus, deu certo Pra meu pai, foi o que me incentivou, sempre esteve comigo Ele que sempre me acompanhou, me apoiou Minha mãe também me apoia muito, mas ele é o que sempre tá ali junto comigo Cara, eu primeiro peço a Deus que eu possa fazer um bom jogo Mais uma oportunidade de dar meu melhor E agradeço pelo momento e por tudo que vem acontecer